Tem sido cada vez mais frequente no comércio a solicitação do número de cadastro de pessoas físicas nas compras. Para tanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o PROCON estão realizando a campanha CPF para quê? O diretor do PROCON do Encaçador, Cleiton Albuquerque, explica que o objetivo é esclarecer que não existe obrigatoriedade em fornecer o número do documento e que o mesmo não pode ser repassado ou utilizado para outras finalidades. Então, o consumidor não é obrigado a fornecer o número do seu CPF, principalmente falar em voz alta perante outras pessoas para os locais que eles pedem, farmácias, supermercados, essas situações. Alguns locais é interessante você estar usando o seu CPF porque às vezes você participa de um clube de desconto, algumas situações assim. O uso do CPF é individual e ele é protegido pela lei de proteção de dados. Então, a gente sempre indica a cautela e você saber o porquê que a pessoa quer o teu CPF. O estabelecimento deve primeiro consultar a pessoa, enfim, se ela quer repassar o CPF ou não. Exatamente. Ela pergunta se você gostaria de ter o CPF na nota, por exemplo, o que você tem a declarar e esses gastos. Você tem um clube de desconto, por exemplo, tem alguns supermercados que você tem um aplicativo, você tem a promoção lá, você aceita essa promoção, então você vai ter que digitar o teu CPF lá no caixa para que ele entenda que você aceitou aquela promoção ali, que você baixou ela para você. Então, ali existe a necessidade do CPF. Essas empresas, elas são orientadas, elas têm que ter uma diretriz de proteção de dados para que ela mantenha em sigilo isso para que outras pessoas não tenham acesso aos seus dados. Mas também a gente sempre orienta que a pessoa não se sentir confortável, ela não deve fornecer o número do seu CPF, principalmente para não saber o porquê. E aí E aí